Olá, quero agradecer esse espaço aqui na TV APRP para dar algumas palavras de mensagem de Natal e prosperando um novo a todos. Desejo a todos um Feliz Natal, claro, um ano de muita paz, saúde e amor para todos. Que todos possam compartilhar com seus amigos e entes queridos a felicidade de estar vivenciando mais um ano que vem aí com muita sorte e muita vitória. E assim, Feliz Natal e prosperando um novo a todos. Feliz Natal 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal